O STJ condenou um desembargador do Mato Grosso a seis anos de prisão e a perda do cargo. A repórter Kátia Gomes tem ao vivo outras informações. Boa noite, Kátia. Boa noite, William. O desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso foi condenado a regime fechado após o trânsito em julgado, que é quando não há mais recurso. Na ação penal, que correu em segredo de justiça, o desembargador foi acusado de corrupção. Em 2010, ele foi afastado do cargo por envolvimento em um esquema de venda de sentenças judiciais, enquanto presidia o Tribunal Regional Eleitoral. As investigações tiveram início em Goiás, quando a Polícia Federal apurava as ações de um grupo que atuava no tráfico internacional de drogas. Durante as investigações, surgiram indícios da venda de sentenças. A corte do STJ já havia negado vários pedidos do magistrado de viagens para o exterior. William, com você. Obrigado, Kátia.